Nosso Redentor foi preparado Um lugar de reposo espreendor Previamente chamará para a casa distanciar Nossos salvos do mundo encanador Desejamos ir lá Desejamos ir lá Que alegria te acelerar Quando nós nos encontrarmos lá Nesta terra tesouros não há Que nos possam aqui sejumar Desejamos ir ao céu onde Cristo já está A lugar onde iremos descansar Desejamos ir lá Desejamos ir lá Que alegria te acelerar Quando nós nos encontrarmos lá Desejamos ir lá Desejamos ir lá Desejamos ir lá Desejamos ir lá Quando nós nos encontrarmos lá Que alegria te acelerar Quando nós nos encontrarmos lá Desejamos ir lá Desejamos ir lá Desejamos ir lá Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus!